Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de receitas do canal The Airfryer Master. Hoje vamos ter uma receita deliciosa de meio da asa na nossa airfryer e é da Friato. Então aqui tem um quilo de meio da asa, fácil, prático, congelado individualmente, ok? Então vamos preparar essa belezura hoje na nossa airfryer e eu vou mostrar a vocês qual é a melhor maneira de temperar isso aqui, ok? Vamos começar aqui temperando com o suco de meio limão. Agora vamos mexer bem. Na minha região é conhecido como meio da asa, mas tem regiões no Brasil que esse corte é conhecido como tulipa. Me fala aqui nos comentários como é o nome que você chama esse tipo de corte aqui do meio da asa na sua região. Vamos colocar agora azeite de oliva. Páprica doce. Um pouco de cúrcuma ou açafrão. Um pouco de tomilho. Se você não tiver tomilho em casa, pode usar alecrim, tá? Vamos usar sal. E pimenta do reino. Pronto. Agora é só misturar bem, né? Muito bem. Nosso franguinho está todo temperado. Agora vamos levar para a airfryer. Vamos ligar aqui a nossa airfryer. Essa airfryer já tem a programação de frango, tá? Então vamos colocar na programação de frango. E aí vamos aguardar ela pré-aquecer. Então daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem. Já pré-aqueceu. Vamos colocar agora o nosso franguinho, né? Meio da asa. Tá gostando do vídeo? Então já deixa aí o seu joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho para as novas notificações. Você já conhece o nosso grupo do WhatsApp? Não? Entra lá para conversar com a gente. O link está na descrição do vídeo. Como um quilo é muito para essa airfryer, eu vou usar meio quilo. E vou deixar meio quilo para a segunda rodada. Muito bem. Chegou a hora da gente virar. Ó. E vai voltar para a airfryer. Muito bem. Terminou aqui. Olha. Aí sim. Meus amigos, o que dizer de um preparo desse? Ficou sensacional, hein? Sensacional. Nossa. O cheiro está incrível. Não vou fazer cerimônia. Vai ter que ser na mão mesmo. Sem palavras. Indescritível. Olha só. Que perfeição. Hum. Hum. Pessoal, é sério. Isso aqui está sensacional. Está muito gostoso. Muito bom mesmo. Hum. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para as novas notificações. Vamos ter muitos outros vídeos com receitinhas friato aqui no canal. Então, não percam. Até mais, pessoal. Pessoal. Pessoal.